Então, a gente tem que ter algumas coisas aqui. A gente tem que ter uma política de atrair pessoas legais. Depois que a pessoa vem, ela tem que perceber que vale a pena trabalhar aqui. E ela, sabendo que vale a pena trabalhar aqui, ela tem que ter essa percepção de que aqui eu vou poder crescer, eu vou poder escalonar a minha carreira. Se ela não percebe isso, eu vou ganhar igual, mas é um serviço chato, eu vou lá no outro que é um serviço mais gostoso. Eu vou ganhar igual, mas lá eu posso crescer, eu vou lá.